Esses são os membros do time da pedra da Creative Squad 3 E eu já enfrentei todos eles algumas vezes Roubei a bandeira do fixo, lutei com o Ligos, eu e o Cadu discutiu Cassei o geléia, lutei contra o Muka até ele me prender no DM É, eu tô preso Mas a diferença de todos os conflitos que aconteceram para os que vão acontecer É que todos evoluíram, inclusive eu No último episódio eu me fortaleci usando diversos métodos para conseguir ferramentas, poções, maçãs E vai ver o vídeo se você quer saber Mas agora que eu tô forte o suficiente para invadir a base deles Eu quero dar uma observada para ver Porque eles também não estão ficando para trás, velho Eles também estão bem fortinhos e tem um pontinho roxo ali e é o Ligos Ô, pera, Ligos? Calma, aquele ali é o Fix E o lugar que eu quero ir é ali dentro, velho, a base do Muka Nesse exato momento eu tô observando a base inimiga E eu preciso fazer isso, só que um pouco mais de perto Eu acho que o Fix tá AFK, né, velho? Então pra ele não perceber que eu tô aqui Eu vou entrar pelos matos e ir direto pra casa do Muka Agora que eu tenho Elytra eu posso usar esse método também, ó Eu posso usar o meu tridente pra pegar impulso e voar com a minha Elytra E depois só usar os foguetes Agora eu acho que o Fix não tá nem perto de me ver, velho E agora eu tenho que entrar aqui na base do Muka Pronto E eu posso ficar tranquilo, já que só tem eu, Fix e o Tônico por enquanto A melhor maneira pra poder observar os meus inimigos de perto Seria me infiltrando na base deles e virando amigo deles Mas eles não vão confiar em mim pelas batalhas que nós tivemos E o Chip também já tá fazendo esse favor para o time das neves E como essas brigas todas são minhas, eu não quero envolver ninguém pra eles não perderem as suas bandeiras E é aí que eu resolvo, então, criar uma base secreta bem embaixo dos narizes deles Aqui é uma outra parte da base do time da pedra E eu acho que é do Muka E eu vou precisar de um item que eu esqueci de trazer Só que tem madeira aqui, velho É, ali no baú não tem, mas aqui tem e eu vou ter que pegar emprestado Eu preciso de uma tocha de headstone pra abrir uma base secreta que eu fiz aqui, ó Se eu coloco uma tocha de headstone, eu abro essa passagem secreta E aqui, então, eu tô infiltrado dentro das montanhas do time da pedra Mas eu vou dar um upgrade nisso daqui fazendo o seguinte Eu vou usar um botão de pedra pra poder abrir essa passagem secreta Porque fica um pouco mais camuflado E até onde eu sei também, já surgiram algumas bases secretas novas Aquilo ali de quarto, eu tenho quase certeza que é a base do Ligons E aí tem uma base do Fix também E tem até um portal do Nether bem gigantesco É, o time das pedras resolveu finalmente fazer coisas Grandes coisas E eu também vou fazer grandes coisas usando essa passagem secreta A partir dela, eu vou interligar a minha base secreta Em todas as bases do time da pedra Olha só, aqui eu já consegui ver alguma É, dá pra ver um pouquinho ali na do Ligons E essa base embaixo deles vai servir pra que eu possa tanto observar Tanto roubar eles se for preciso Mas essa base secreta só tá interligada na do Muka Eu consigo acessar os itens do Muka com facilidade Mas o do Ligons e o do Fix eu ainda não consigo Então, pra poder acessar essas três bases certinho, bonitinho Eu vou ter que fazer um túnel aqui, cavar pra baixo E depois que eu fizer tudo isso, eu vou poder interligar a base do Ligons Na base do Fix, na minha base, na base do Muka E aí vai ficar tudo mais fácil de acessar Tá bom, eu acho que eu já tô na reta certinho pra ir debaixo da base do Ligons Mas eu vou ter que dar uma olhada ali em cima Porque eu não sei como é que é a base do Fix Eu não sei se tá perto ou tá longe da base do Ligons Então eu tenho que ter essa noção Mas acredito eu que não deve dar tão longe a base do Fix Deve tá perto do pessoal Meu amigo Olha quem tá aqui, velho Mano, eu acho que é o Fix Não, 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 minha base tá aberta Velho, como é que eu deixei... Como é que eu fiz isso? Meu Deus, quase que ele me viu Mano, se ele ver esse buraco e deixar suspeito Ele vai vir pra cá Eu não posso deixar isso acontecer Meu Deus, meu Deus Meu Deus Velho, se eu sair do Shift também Ele vai acabar vindo meu nome, cara Beleza, ele está voando Ótimo, perfeito Caraca, fecha isso daqui, Mendraque Mano, eu vou dar um jeito de perseguir ele também Vou aproveitar que tem bastante gente online Ai, meu Deus O Creeper de novo Nossa Será que ele me viu? Mano Agora eu não sei, velho Mas ele olhou muito reto pra mim Mano do céu Ele tá indo na direção daquele castelo Esse castelo aqui, então, quer dizer que é a casa dele, provavelmente Porque se eu pegar a minha luneta A capa... Caraca, velho Para de se virar, velho E deve estar gravando, certeza Mas aquela capa de olho É o mesmo olho que esse castelo Então eu já sei onde que tá a base do Fix E olha só, ele acabou de sair Perfeito É a oportunidade perfeita Porque agora só tem o Geleia E o Geleia não tá aqui na base Então é o tempo que eu tenho Pra poder interligar Na base do Legos e na base do Fix Tô com essa caixa Sugar aqui preparada, mano Com poção Pedra E algumas áreas das almas E aqui no meu inventário Tem mais algumas Sugar Box Com poções Toda a mortalidade Enfim Todos os itens que eu tenho Pra ficar forte E aqui no servidor ainda Só tem eu e o Tonico online Então eu vou aproveitar esse momento E eu vou precisar ir lá Pra fazer a minha nova base Deixa eu até observar isso aqui De longe, velho Olha isso Eles tão bem protegidos, velho Essas torres aqui São muito boas pra defesa E olha a base do Fix Do Legos Eles não tão pra brincadeira mais não, hein Eu vou começar isso aqui Fazendo um sistema Pra eu poder fechar essa porta Na última vez o Fix passou aqui perto E a porta tava aberta A sorte que ele não viu Porque se ele tivesse visto Eu tava ferrado Então eu vou puxar uma fiação Aqui por trás Aqui, ó É só conectar essa redstone Lá do outro lado Vamos lá Hora do teste Só aperta esse botão Fechei o sistema Só apertar ele de novo Eu abro aqui tudo bonito Então, beleza Ai, caraca Tá vindo um Creeper Fecha isso aqui Meu Deus Ele ainda passou, velho Eu tô sem flecha Sai, sai Ah, que bicho chato, velho As próximas coisas que eu fiz também Foi pegar e fazer esse corredor inteiro Ter um caminho de Soul Sand Esse caminho de Soul Sand Basicamente faz com que eu ande muito rápido Porque eu tenho velocidade Das almas na minha bota E também eu tenho passos furtivos Na minha calça Desse jeito Eu ando muito, muito rápido Mesmo estando no Shift Eu trouxe esses editores aqui também Porque eu quero fazer algo bem bacana, velho Que é colocar os editores aqui assim E agora eu vou precisar de uma placa de pressão de pedra Vamos ver aqui Ó, se eu aperto Ela ativa os dois editores E de cada lado vai ter um tipo de poção Que é invisibilidade E do outro velocidade E aí quando eu pegar e passar aqui, ó Plou Eu vou ter a invisibilidade E velocidade Com isso meu nome vai sumir E eu também vou ter muito mais velocidade também Quando eu passar aqui na área das almas Olha só Assim eu posso ir de uma base pra outra Muito, muito rápido Então perfeito E aí depois, ó Eu posso apertar aqui E sair também Sem ser despercebido Por... Ai, pelos esqueletos eu posso Mas enfim Agora eu só tenho que interligar Uma base na outra Beleza Aqui que é o ponto Que eu tenho agora que cavar Até lá no topo Se tudo estiver certo Pelos meus cálculos Das coordenadas que eu cavei Aqui em cima de mim Tem a base do Fix É que pelo X-Ray Eu não tô conseguindo enxergar, velho Olha isso Tá tudo azul, mano Mas vamos desse jeito aqui mesmo Aí, beleza Cheguei Aqui então Que é a base do Fix, mano Deixa eu tampar esse buraco Com o calção E tem baú, velho Com... Oh, isso aqui é legal E tem umas ferramentas de amante Mas a base do Fix, mano Não era tudo que isso que eu esperava Ava do céu Calma pra baixo Mendra... Calma aí O que é isso aqui? Não, não, não Mendraque não, Fix Calma aí, velho O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vi em paz, velho Você tava olhando Calma Calma aí O que é isso aqui? Eu vi em paz, velho Calma aí Calma aí Eu só tava dando uma olhada É porque eu não sabia É muito estranho, tá? É muito estranho Você tá perto dos meus baús O que você tava procurando? É que eu... É que eu vou Pô, pô, pô Você coloca no meu lugar Se você viu um baú Você não vai querer abrir, mano Não, mas eu... Dentro da minha base? Calma aí É porque eu tava passando por aqui Eu vi que vocês fizeram construções, né, mano? Olha só, é Ó, ó Tem a base do Ligos e tal Tem sua casa E eu tô indo embora Mendraque, por que você tava pegando... Mendraque, não adianta você sair correndo Eu sei onde você mora, cara Ah, velho Eu também sei onde você mora agora Eu tava fazendo nada Relaxa, eu não fiz nada, Fih Você sabe que a gente é amigo agora, né? Não, mas calma aí Calma aí, calma aí Deixa isso aí pra lá Depois você explica isso aí, cara Você não consegue me ajudar no negócio, não? Eu tô meio que sendo procurado por todo mundo O quê? É que todo mundo acha que eu traí meu time Mas eu não traí Peraí Você traiu seu time? Como assim, Fih? Não, não tá aí, cara Calma aí Isso aqui tá me dando toque Eu não traí meu time, cara Eu juro por tudo Mas, pera Por que... Não, calma aí Explica isso direito Por que eles tão achando que você traiu, então? É porque eu peguei a bandeira do Ligons Ah Mas aí que é que eles pensam O quê? Você pegou a bandeira do seu amigo, velho? Mas o Ligons me... O Ligons me trollou antes Ele literalmente fez um bunker nessa parte que eu limpei Tipo, a montanha que eu limpei inteira Ele fez um bunker roubando o espaço, entendeu? Mas, Fih Você sabe que tem uma diferença grandona, né? De roubar uma bandeira e trollagem, né? Não, ele literalmente fez um bunker antes Tipo, que não dá pra destruir aqui, entendeu? Ok, mas... Tem que ficar umas duas horas só pra tirar esse bunker Tá Mas como eu, membro do time das neves Vou ajudar um membro do time da pedra A se reconciliar com o seu time Por que você não veio pro time das neves? Então É porque eu tenho umas desavenças aí com os membros, né? Tá, eu acho que é assim Na minha visão Se você quer voltar a ter a confiança dos seus amigos aqui do time da pedra Você tem que pegar uma bandeira de alguém lá do time das neves Que não seja a minha Ou devolver a bandeira do Ligons, sei lá, velho Ou os dois Eu não tinha pensado nisso Tá, devolver a bandeira do Ligons Talvez eles não aceitem Porque, tipo assim Talvez eles aceitem a bandeira do Ligons Mas, logicamente, eles vão achar que eu tô devolvendo por dó Porque eu me arrependi, entendeu? É, então eu acho que a melhor maneira que você tem É ir pegar uma bandeira de alguém, velho É o jeito pra você reconquistar a confiança deles Tá, eu acho que isso aí foi uma boa ideia, Mandrake Obrigado É, nós, valeu, mano Vou ficar aqui na sua casa Tô brincando Tô brincando, velho Calma aí Falou Parece que a ideia de vir observar o time da pedra valeu a pena Está tendo brigas internas no time da pedra e ninguém sabia Pelo menos até eu chegar, né? Mas agora é hora de coletar mais detalhes sobre tudo o que tá acontecendo Além dessas novas informações, eu consigo acessar duas bases de dois inimigos diferentes Quer dizer, o Fix e eu estamos em prégua por causa da entidade 1 E falando nela Durante a edição do vídeo, ela apareceu mais uma vez Dessa vez, dentro da caverna, quando eu estava observando o Fix É a segunda vez que quando estamos juntos, ela aparece Será algum tipo de sinal? Mas sendo algum tipo de sinal ou não, a gente pode observar todo mundo agora por baixo das suas casas Mas seria muito bom também observar eles aqui de cima Então eu tenho uma ideia Eu vou pegar alguns blocos de pedra aqui E eu tô na coordenada 250, mais ou menos Eu quero subir até a 320 Aí garoto, agora que eu tô aqui, eu tô na camada máxima Se eu quebrar esse bloco e colocar baú Eu vou fazer uma plataforma bem pequenininha de baús aqui, velho Perfeito, desse jeito Agora, se eu descer todo esse percurso que eu fiz Eu não tô vendo nada ali, vocês estão? Acho que não Por a gente ficar distante dos baús, velho Por ele ser uma entidade, ele acaba sumindo E se a gente chegar perto, a gente consegue ver Todo mundo aqui tem elytra, eu sei disso Mas, de qualquer forma Isso aqui tem uma chance de passar batido E eu consegui observar todo mundo daqui de cima, velho Tudo isso para que quando chegar o momento da guerra Nós sejamos os mais fortes Tchau Tchau Tchau